Boa galera boa, diferente, estamos aqui na Renda Pajé, como tem Caissara Mas a galera serripando aqui, diferente Os iguais mesmo Tem seis turmas classificadas, tem cinco serripantes Pra botar numa lagoana de travessa mesmo Bota uma lagoana aí, nós estamos prontos mesmo Vamos arrochar o gado E só é comer que nós devemos Tá pronto mesmo E se soltar pros serripantes É ligeiro E nós estamos prontos Mas confia em Deus, que Deus é bom com nós Estamos prontos, todo o rato do mundo Vamos pedir adeus então Eita, boi de filho da doença do rato de ceboi Seja o que Deus quiser A vaca ou os vaqueiros Olha Netinho Estamos aí Netinho Estamos tomando uma fuga aí Netinho Dois morão aí, os carrasco aí Estamos tomando uma fuga aí Essa hora Feito com honestidade e ganho no rei No boi mesmo Não teve malandragem de ninguém Ficou, eram seis homens Ficou dois Ficou pro boi Sem conversa nenhuma Não vamos maltratar ninguém Nem desprezar ninguém Agora só quero dizer pra todo mundo Que respeite o cerrado do Japão Escuta aí, filma aí Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez É o prêmio de um vaqueiro E o outro Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Do outro Aê 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 Quando Deus morre não volta atrás Quando Deus morre, vem cá Tá bom